Vai galera, bora, agora vai mostrar o que nós compramos, lá vai russinho, russinho, russinho vai descer primeiro Aí ó, gentileza já é gentileza Sem pau Você usando essa calça apertadinha aí, duvido Tá bom, cinquentão, vamos ver quantos o russinho já gastou, cinquentão Cinquentinha Tá, sescentinha, cinquenta com sessenta e cento e dez Hum, tá bom, hein Cento e dez Que mais, que mais Botizinho pro irmão, quanto? Setenta, oitenta Oitenta, como é, cento e dez, cento e noventa, tá bom Dois relógios Dois relógios de dez Cento e noventa Duzentos e dez Eita, russinho Aí a camisa aqui da risco, ó Dançou com o brabo lá É, brabo na faixa Brabo outfit, galera, olha lá Três camisetas de time Sessenta e cinco Duzentos e dez mais sessenta e cinco? Duzentos e setenta e cinco Duzentos e oitenta e cinco Caramba Vai, vai Gastou, hein, ô, Playba Duzentos e oitenta e cinco Mais oitenta, trezentos e sessenta e cinco Bora, Pedrinho, você agora Não, eu sei Muito, muito louco Descara Vou pegar esse pedrezinho aqui Preiba Seizão Peraí, deixa eu limpar a câmera aqui rapidinho Vai Pedrinho, cem Mais cinquenta, cento e cinquenta Um pra você e um pro braí O que mais? Troca de lugar lá, vai lá, pra lá Troca de lugar pro Russo Essa camisetinha aqui da Lai Cadê? Trintinha? Trintinha Quase aí, Russo Quase aí Deu, saí do outro lugar 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 Vem pra cá rapidinho Só pra gravar Quase duas camisetas Quanto foi isso aí? Vinte, caramba Cinquentinha, cara Cinquenta cada? Cinquenta cada? Não, máximo duas Duas por cinquenta Duzentos e pouco já Playbas, Playbas Playbas, Playbas Comprei o conjunto do Brainha Duzentos einta e cinco E o conjunto? Vamos mostrar Dá de erro sim Vai passando aí não? Comprei o conjunto também Não, esse aí não ganhou do brabo do outfit Top indice E tem a calça também Mostra a calça Aê Mister Jack Caramba, o rostinho não quer que você senta no colo dele? Vamos sair, eu tô só Vamos bater lá daqui, calma aí Vai pra lá também, Maikin Sai daí, Pedinho Vai aí, Pedinho Outro tênis aí, ó Vai, Weiss Tiago do brabo outfit Deu também Kit Itália É cara esse kit Itália aí Que pena que não pega ninguém, né? É mesmo, esqueci Meu Deus do céu, casou Antigamente eu era solteiro Mas o menino até ligava Aham, nunca pegava ninguém também Aham, nunca pegava ninguém também Aham, nunca pegava ninguém também Ah, eu tô vendo Sessenta Sessenta Mentira, mentira Que essa Bermuda foi 30, 30 50 foi a calça Não, não foi lá naquele lugar não Era 40, era 40 Ou era 35 isso aí? Foi 30, foi 30 Que ainda falou Caiu o Pix aí de 30 35, 35 35, 35 60, com mais 40 135 aí Vamos, 135 e mais? É pra pedir a chava Lá com o preço que vai pra mim Relógio Mais 10 145 Tu viu? Mais 80 80 do quê? Tênisinho pra mamãe 135 mais 80 É quanto? 15 15 15 Cadê? 215, cadê o resto? Só Só? E aquilo ali que tá ali? Meia, mostra 215 com mais 35 25 250 Pão Quanto? 250 Será que isso aqui Lavou o teu vídeo? Claro, né? Não pode lavar não, né? É manhã É pra Vita aí, ó Você é louco Você nem fala Ah, você fala Depois que eu compro Ué, você quis comprar Ou ia falar o quê? Só amanhã pensar Que o simbolozinho Da Adidas É da maconha ainda Eu quero só ver Se ela vai usar Bora, Maiquinho Agora Vai, Maiquinho Maiquinho gastou pra caramba Vintão Vamos lá Deixa eu avançar Deixa eu avançar Deixa eu avançar Deixa eu avançar Esse aqui aqui Só pra avançar Esse aqui é play, Maiquinho Esse gastou, não gastou? Isso é play, Maiquinho 5% Playboy, playboy Nossa, as camisetas Mostra, ajuda ele aí, Weiss Que ele vai mostrar as camisetas 5% Nossa, o que é esse azulão aí Deixa eu avançar Dá um com o boss Vai segurando aí Vai mostrando aí, Weiss Vai mostrando aí Vai prestar Vai prestar Vai usar? Vai usar? Vai usar Vai dar like o que você queria aí Olha Naque Pro Nossa Bonita essa aí, Maiquinho Bonita Tá? Olha, dá um com o bossa azul Aquele é da hora, olha Olha, Ribeirão Mauá, hein? Olha, esse é tudo Deixa eu ter top Gostei Cinco camisetas por cento Essa da Ocre, olha Bonita Quê que é? Que que é, Silva? Que que é, Silva? Boa Playboy 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 Playboy, esse é Playboy Essa foi 5% né, Maiquinho 5 camisetas por cento 120 por enquanto E 30 conto 150 E a minha E quanto pedi? Mas só muda aqui A dele é treta, hein? Eu tinha uma dessa, lembra? Top, bonita, bonita, bonita Ah, aqui comprou 7 camisetas, Maiquinho Comprou o Camilo Ah, tá precisando de camiseta? A gente comprou 2, logo 2 Top, bonita Tá, você é preto, você é preto Mas é o... A Zaque Acaba a Zaque Top, bonita Eu ia comprar ali, só que aí é muito progresso 50 conto A hora? 210 É isso Nossa, ele é chave Que chave, por exemplo Eu vou usar pra andar na pop Sai daí, Weja Vim pra cá pro Gustavo Coisa aí 35 Tem nada a ver não Vamos andar junto Você mora junto com eles lá Caramba, quer tudo, hein? Piloto 100 reais Devoa o boné do cara aí Eita, eles, ó Procurando Tem mais, Maiquinho? Caramba Mostra o perfuminho Maiquinho comprou coisa pra caramba, né? É, o Gubose pegou Passar um pouquinho? Não Ele comprou, a mãe dele comprou um de 150 pra pra ele Mimado do caramba Ai, eu tô mimado Compreu ou não comprou? O Russinho tá de prova aí, Xará Caramba, o Maiquinho foi o que mais gastou, velho Eita Top Acabou? Cadê o conjuntinho do Bravo Outfit? Conjuntinho Só pra me mostrar aqui Primeiro dia que ele foi lá, bicho No braço No primeiro dia que eu tô prendendo ele dentro Ele, ele, ele Você é louco, Edson Você vai pegar esse tene brilhante de mulher Ó, feio Hoje aí Quem falou isso? Os dois lançou Eu não falei isso não Eu falei que eu queria pegar um faz tempo com o meu irmão Top, Maiquinho, top Gastou pra caramba Isso aí, estourou Peraí, tô guardando Relaxa, sem pressa Lógico Deixa o irmão do cara ajudar Põe tudo no mesmo saco, Maiquinho Estourou, estourou Estourou, só essas camisetas aí, vintão Tá sossegado Ok Não, duzentos Não, duzentos, olha É louco, é Se liga Três por duzentos Duzentos e sete camisas Tá toda aqui, ó Eu falo Duzentos e cinquenta Duzentos e sete camisas Aí o Maiquinho pegou o conjunto Conjunto M, galera Olha Bolsinha chique, né Da hora, da hora, Maiquinho Da hora, da hora, da hora Eu sei Até eu ia pegar Eu ia pegar um do Corinthians, né Mas Se tivesse o último Eu ia sair na boada Eu ia pegar um do Corinthians Mas aí Eu falei Ah, não vou pegar não Deixa quieto Vou pegar a camiseta Porque eu tô precisando de camiseta Eu tô sem Acabou, Maiquinho? Estourou, estourou O Maiquinho O Maiquinho, o mesmo do Maiquinho É um conjunto, né Ah, para São Paulo é pior Gustavo não quis nada Não quis camiseta Não quis nada Só Meu filho não comprou camiseta Não comprou nada Porque ele também Tá cheio de camiseta E por que ele não quis comprar camiseta? Ele ganhou o que então? O que? Podia comprar Eu falei que eu ia comprar Você não quis? Eu esqueci, Viagra Grava aqui, Viagra Grava aqui agora Eu também não comprei nada Eu também não comprei nada Coloca aí no saco aí Só busquei lá Pra lá Olha, essa aqui é o que eu tenho Do Corinthians Estou preinhado E essa aqui, ó Essa daqui eu nem sei Que tipo de é Holanda? Eu vou usar essa aí Essa da Holanda Essa daqui Quatro 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 Mundial Nunca J, J Acho que tá bom Pelo menos não tem, né? Só comprei nada pra mim Por isso que eu não fui comprar camiseta Deixa eu beber Não, tem uma filha de água Não É que é o tema do Gustavo Aquele filho Ah, meu Deus do céu É isso aí, galera Então eu juntei isso aí Foi tudo que a gente comprou no Braz É nóis Tá, mas tá bom